Música Fala galera, beleza? Eu sou o Lan Cruz e esse é o Kato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo da série Abrindo Deck. Uma série onde eu pego uma decklist de baralhos que ainda não estão disponíveis no nosso formato e eu explico pra vocês como que ela funciona, mostro qual é a estratégia e como que o deck pode se comportar. É uma série muito legal e já dá pra pensar nas cartas que vão ser lançadas ainda, principalmente com o lançamento da coleção Estilos de Batalha, que lança no dia 19 de março. E já pensando nisso, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e também de se inscrever pra não perder nenhuma atualização do canal. Não esqueça, danseedice.com.br, parceiraça do canal, link na descrição, já fica de olho que quando entrar a pré-venda de Estilos de Batalha, você vai poder comprar com 12% de desconto ou os produtos selados, booster box, hipopec, quatripec, aqueles produtinhos que você gosta de abrir na sua casa, você vai poder comprar seladinhos ali com 12% de desconto. Não dá mole, link na descrição, danseedice.com.br. Vamos pra lista? Música Lista da tela, dessa vez eu arrumei o jeito de colocar minha cara feia aqui pra conversar com vocês sobre ela. E é uma lista muito bem simples, como vocês podem ver na estrutura. A gente só tem 4 tipos de cartas... 4 não, né? Vamos botar aqui que a gente só tem 5 cartas novas, cartas que são da coleção nova nessa lista. Essas cartas são Covernight Vivimax, Bronzong e Sherrill. Então, já vamos, já vamos começar, vamos começar logo pelo principal mesmo do deck, é o que vai... É o bichão mesmo, é o bichão mesmo. Vamos começar pelo bichão mesmo, que tá aqui, que é o nosso menino Covernight. O Covernight, ele é um Pokémon básico de 210 de vida de metal, tem o seu primeiro ataque clutch, 30 de dano por uma energia de metal e o Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. Só que dependendo da situação, se o seu oponente começar e você for o segundo, você pode colocar esse Covernight como ativo, bater esse trintinha e impedir que ele recua, dependendo do Pokémon que tiver como ativo. Isso pós-rotação pode ser algo muito forte. Eu tô pensando, falando pós-rotação, porque pós-rotação a gente não vai ter... Vai ter ainda, mas talvez o uso de ferramentas de recuo será muito maior para você só recuar ao invés de tirar como a rede e tudo mais. Porém, a gente tem corda de fuga... Vai ter corda de fuga no formato. Talvez possa não atrapalhar tanto, mas vai depender do deck. Pode ser uma situação interessante você bater e segurar pro cara não recuar. Segundo ataque, Sky Hurricane, 190 de dano. E esse Pokémon não pode usar Sky Hurricane durante o próximo turno. Ele tem fraqueza a fogo e resistência à planta, 1 de custo de recuo. 1 de custo de recuo é leve, é bem de boa de recuar, então é tranquilaço. Mas o que a gente quer é o meninão Corviknight VMAX. E esse daqui é top das galáxias. Por quê? Bom, tem 320 de HP. Tem a sua habilidade Luster Body. Previne todos os efeitos de habilidades dos pokémons do seu oponente direcionados a esse pokémon. Então, aquelas habilidades que estão ali funcionando... Vou dar um exemplo. Habilidade do menino Slow King, que deixa envenenado. Essa habilidade não funciona. O Slow King vai usar a habilidade, mas o efeito não vai atingir o Corviknight. Normalmente é utilizado no deck de Eternatus VMAX. Então, o cara tá jogando de Eternatus VMAX. Ele colocou ali como ativo o Slow King pra poder deixar o Corviknight VMAX envenenado. Não vai ficar envenenado. Ele vai dar uma parada nessa habilidade. Então, as habilidades dos pokémons não causam nenhum efeito no Corviknight. Surgiu uma dúvida de... O Corviknight consegue causar dano no Zamazenta? E a resposta é não. Por quê? Porque a habilidade do Zamazenta diz que ele previne dano de ataques de pokémons VMAX causados a ele. Então, o efeito da habilidade do Zamazenta é causado ao próprio Zamazenta e não causa nenhum efeito ao pokémon do oponente. Se a habilidade do Zamazenta tivesse algum efeito que causasse algo ao pokémon ativo do oponente, no caso, esse pokémon ativo do oponente sendo o Corviknight, o Zamazenta não faria nenhum efeito. Agora, como o efeito da habilidade só causa aos Zamazenta, então o Corviknight não faz nada. Show de bola. Então, efeitos de habilidade que coloca pra dormir, que coloca pra deixar envenenado, paralisado e qualquer outro tipo de efeito que for causar ele, não faz nada. O Corviknight segura e fica ali de boa. Show! Qualquer dúvida, galera, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Se eu não tiver na hora, eu vou perguntar alguém pra me ajudar. A gente tem juízes lá nos grupos que eu faço parte, então a gente tá sempre tirando essas dúvidas. Essa foi uma dúvida que o meu amigo, vou mandar um salve aqui pro meu amigo João Alcim, que eu perguntei lá e ele, né, a gente leu o texto da carta tudo certinho e tirou essa dúvida. Então, é muito bom pra gente poder ter outras dúvidas pra tirar de vocês, pra poder a gente tá sempre se atualizando dentro dos efeitos do jogo. G-Max Hurricane, 240 de dano. Esse pokémon não pode usar G-Max Hurricane durante o seu próximo turno. Fraqueza a fogo, resistência a planta e nenhum custo de recurso é muito bom, tá? Ele não tem custo de recurso, então você pode recuar ele de graça a qualquer momento. Mas Catoplay, dano dele é baixo, Catoplay. Eu tenho que causar dois daninhos ali, talvez ele não sobreviva a dois hits. É um pokémon de 320, pode tomar um hit, tem fraqueza a fogo, beleza. O baralho tem ferramentas para que você possibilite ele ficar mais tempo em campo. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro que, a gente tem o Bronzong. O Bronzong, ele é um pokémon de... O Bronzong, ele é um pokémon de 110 de HP, que tem a sua habilidade Metal Trance. Quantas vezes você quiser durante o seu turno, você pode mover as energias de metal de um de seus pokémon para outro de seus pokémon. Ele não limita você transferir de metal para metal. Ele não limita nada disso, ele só diz que as energias de metal, e ele não diz se são básicas, tá bom? Esse texto aqui de tradução, né? Eu estou usando o texto da Casa do Carvalho. Normalmente vai se confirmar, porque ele não fala energias básicas de metal. Ele diz energias de metal. Então isso inclui energia especial. Ele está dizendo energias de metal, não está dizendo energias básicas. Ok? Quando diz energias básicas, as outras, tanto faz. Então, as energias de metal a gente vai poder transferir livremente de um pokémon para outro. E aí a gente tem uma parada muito boa no baralho, chamada Sherrill, que vai nos ajudar a segurar esse menino por mais tempo em campo. A Sherrill, ela tem... é um apoiador novo que vai chegar nessa coleção Estilos de Batalha. Cure todo o dano dos seus pokémon evolução em campo. Em seguida, descarte todas as energias ligadas ao pokémon curado dessa forma. Caduplei, mas se eu curar com a Sherrill, eu vou perder todas as energias que estão no meu Corvinite? Não. Se você utilizar a habilidade do Bronzong, o que você faz nessa play? Provavelmente em campo você vai estar com um Corvinite ou dois Corvinites já montados. Você vai ter um Zacian no banco. Provavelmente você já usou uma DDN ou já usou um Crobat. Talvez você tenha ali um Milzinho no banco para dar aquela protegida de leve. E como o Bronzong diz que você pode mover livremente as energias de metal para onde você quer, da onde você quer, para onde você quer. Vou até pegar o texto dele aqui de novo, para a gente confirmar isso. Então ele fala mover as energias. Durante o seu turno você pode mover as energias de um para o outro quantas vezes você quiser. Se é quantas vezes eu quiser, eu posso pegar as energias dos Corvinites, transferir para o Zacian, que é básico. E o efeito da Sherry não funciona. O efeito da Sherry é para o Pokémon Evolução. Então eu posso pegar e transferir para o Zacian. Não tem Zacian, eu transfiro para o Crobat. Não tem Crobat? D-Nene. Não tem D-Nene? É o Degoss. Não tem o Degoss? Milzinho. Eu transfiro para qualquer Pokémon básico que eu tenha aí em jogo. Não transfiro para o Bronzong porque ele é Evolução. E a Sherry vai curar ele também. Então você transfere para qualquer Pokémon básico que você tenha aí em jogo. Usa a Sherry. Curei tudo. Curei tudo. Transfere de volta. E aí você está batendo 240 de dano de novo. Roubado, né? A questão é, provavelmente você vai ter que colocar dois Bronzong em jogo para proteger. Porque o cara vai dar alvo no Bronzong para você não fazer essa play de estar transferindo as energias livremente. Se você não tem um Zacian montado no jogo. Agora já pensando em estratégias aqui. Se você não tem um Zacian montado no jogo. Você bateu de bichão. Bateu de Corvinite. Você pode recuar, que é custo zero de recuo. Coloca o meninão como ativo. Transfere as energias para frente. Knockout. 230 de dano. Então você está ali. Cara, conseguindo causar danos. Consegue ter uma forma de cura. E você ainda pode estar mantendo o seu bicho tanque ali no campo. O que eu acho bem interessante. Tá bom? Milzinho está para você parrar o banco. Para o cara não causar um dano lá no banco. A gente tem aí a Intellion. Que tem um certo espaço no formato. Pode jogar muito legal. É o negócio para buscar um apoiador. Talvez uma Sherry. Para você durar mais tempo no jogo. Por aí. Temos Dendene GX. Temos Crobat. Isso é padrão. E aí a gente vai com três bolas rápidas. Uma comunicação Pokémon. Quatro incenso de evolução. Disco de metal. Essa quatro bolas rápidas. Uma comunicação. Gente. Eu acho que eu posso ter confundido. A lista estava toda em japonês. A carta estava meio encoberta. Estava três douradas. E uma sem ser dourada. E eu achei que fosse comunicação. Então tipo. Dá uma olhadinha. Que pode talvez não ser uma comunicação. Possa ser quatro bolas rápidas direto. Aí temos substituição. Carimbo de recomposição. Que é muito bom. Para leite. O cara está faltando um prêmio. Está com a mão cheia. Você dá um carimbo. Quebra o cara. Pingente grande. Para dar um pouquinho mais de vida. Né? Para o menino. Deixa eu só ver se ele pega. O pingente grande. Ele não é só a evolução. O pingente grande. Eu acho que ele funciona. Para todo mundo. Não é só a evolução. Ou melhor. Não é só básico. É porque geralmente eu confundo. E aí as vezes eu peco nessa. Como é que fala o nome? Eu peco nessa play. Nessa. Eu sempre erro alguns efeitos. De algumas cartas. Sempre esqueço. Não. Não tem nada a ver não. É só aumenta 30 de HP. Então 30 de dano a mais. No Coral de Night. É sensacional também. Usina elétrica. Para barrar as habilidades. De Pokémon GX. Então se você for baixar a usina. Não use Dendene depois. Não cometa esse erro. Que eu faço sempre. Pesquisa dos professores. Marine. Ordem da chefia. Para buscar lá. Aquele alvo certo. Que você vai causar aquele nocaute. Porque assim. Você vai jogar contra. Dependendo do barato que você for jogar. Cara. Você tem 3 nocautezinhos. GG. Entendeu? 240 de dano. Você dá GX. Dá nocaute em Zacian. Dá nocaute em Zamazenta. Dá nocaute. Zamazenta não. Porque Zamazenta barra. Mas dá nocaute em Zacian. Dá nocaute em vários Pokémon que você vai enfrentar aí. Que tem HP baixo. Entendeu? E 2 hits. Em alguns Pokémon. Dependendo de qual for. Né? A gente tem energia de captura. Que aí você já liga no Corvinite. Já busca um Corvinite. Bota no banco. Já busca um Zacian. Bota no banco. Vai depender do que você vai precisar naquele turno. Ou já bota um Bronzong no banco. E aí você já pode evoluir no próximo turno. E já ficar mais safe ali. Se bem que. Dependendo da situação. Um Bronzong. É não. Vai funcionar bem pro segundo turno. Porque você tem disco de metal. Liga tudo no banco. Transfere pra ativo. E bate. Então no segundo turno você consegue causar esse dano aí. De qualquer jeito. Energia revestida. Pra dar aquela. Tirar ali a fraqueza do seu Pokémon. E 2 é o suficiente. Porque como você pode transferir. Dependendo da situação. Você transfere uma pro Zacian. E ataca com o Zacian. Aí passa isso aqui. Transfere pro Corvinite. E ataca o Corvinite. E fica nessa né. Fica nessa troca ali. E 8 energias de metal. Eu gostei dessa lista. Eu achei bem interessante. Eu acho que dá pra você tankar bem com ela. Eu acho que é um Pokémon que ele vai conseguir ficar vivo por muito tempo. Não vai tomar um hit com facilidade. Você vai conseguir se curar se você fizer. Essa play de tá transferindo. As energias do Bronzong. Pra um outro Pokémon básico que você tem em jogo. E aí logo em seguida. Você pode voltar essas energias. Ou pro Zacian. Pra você causar um nocaute com o Zacian. Ou pro Corvinite. Pra você bater com o Corvinite. Então você tem essa facilidade de tá. Tirando as energias de um. Colocando no básico. Curando. Voltando as energias pra ele. E causando aquele nocaute. Show de bola? Bom galera. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa lista. Lembrando que essa lista. Ela ainda não. Ela não foi montada com todas as cartas. Anunciadas né. De. Estilos de batalha. Nesse. Hoje né. Que eu tô gravando esse vídeo. Não foram. Não foram anunciadas todas as cartas. Então a gente não sabe tudo que vai vir nessa coleção. Estilos de batalhas. A gente. Essa lista foi montada. Com o. Com as cartas que a gente tem anunciadas até agora. Então pode ser que. Existam cartas que vão ser lançadas ainda. Que vão tornar esse deck mais forte ainda. E isso vai ser muito legal da gente descobrir. Então eu peço que você. Deixe aqui nos comentários. Modificações que a gente possa fazer. Pra melhorar essa lista. E a sua opinião. Sobre como que esse deck pode funcionar. Talvez uma estratégia diferente. O que que você imagina. De como esse deck vai jogar. Vai ser muito legal ler a sua opinião. Aqui nos comentários. Show de bola? Então é isso pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que você tenha um ótimo dia. Até o próximo. Abrindo o deck. Tamo junto rapaziada. Fui. Tchau. 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 Tchau.